Mas você deixa tudo, deixa, você deixa mágoa, deixa, você deixa o frio, deixa, e me deixa na rua, deixa, você jura, 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 você me despreza, preço, você vira esquino, esquino, e me deixa à toa, tô, tô, tô. Você passa a mar, toma sua visão, se engana, mas vai em frente, pra mim não tem jeito, não tem beijo final, e não vai ter rap.